Nessa videoaula aprenderemos a como utilizar a guia de rede e internet do painel configurações do Windows 10 na sua última versão. Então clicando sobre ela, nós temos todas essas opções. Começando pela guia status, nós temos o status da rede. Então aqui como podemos ver, a minha rede está conectada na porta Ethernet, é uma rede privada, e eu estou conectado à internet. Isso é possível de se ver aqui também, nesse ícone de rede. Aqui ele mostra que eu estou conectado a uma rede local, certo? Então esse é o primeiro ponto aqui desse menu. Ele informa de modo geral se você está conectado a uma rede e se está conectado à internet. Aqui em alterar as propriedades de conexão, você tem mais algumas opções. Perfil de rede. Aqui você vai escolher o seu perfil da sua rede. Como que funciona isso? Resumidamente, escolhendo a opção particular, você está definindo a sua rede como uma rede particular e confiável. Ou seja, uma rede doméstica, uma rede do seu trabalho. Isso vai permitir que o seu computador ou notebook seja detectado e usado no compartilhamento de informações com outro dispositivo na rede local. Por exemplo, uma impressora, um outro notebook ou um outro computador conectado nessa mesma rede local. Então é recomendável escolher essa opção particular se você utiliza o seu computador na sua casa ou no seu trabalho. Ou seja, em uma rede confiável. Já quando você seleciona a opção público, você está dizendo para o Windows ocultar o seu computador na rede. Ou seja, qualquer outro dispositivo que estiver conectado na mesma rede que o seu computador também está conectado, os demais dispositivos não conseguirão visualizar o seu computador e, consequentemente, pedir acesso ao mesmo para compartilhar informações. Eu recomendo selecionar essa opção se você estiver usando o computador em um local público. Por exemplo, um aeroporto, uma cafeteria, uma biblioteca. Ou seja, um local não confiável. Então é basicamente assim que funciona, certo? Aqui embaixo temos configurações de conexão limitada. Se você utiliza um plano de conexão limitada para se conectar à internet, por exemplo, internet 4G ou 3G, que tem um pacote finito de dados, você pode definir a sua conexão de internet como uma conexão limitada, habilitando esse botão. Quando você define sua conexão como uma conexão de dados limitada, o que o Windows vai fazer? Ele vai limitar uma série de parâmetros nos seus programas, de modo que eles não consumam dados em segundo plano. Por exemplo, um aplicativo de e-mail. Só um exemplo. Outro aplicativo possível seria o Facebook. Esses aplicativos não usariam dados em segundo plano, economizando banda da internet e, consequentemente, seu pacote de dados. Aqui embaixo temos uma opção interessante, que é essa daqui chamada definir um limite de dados para ajudar a controlar o uso de dados nessa rede. Clicando nessa opção, nós temos acesso a essa parte aqui chamada uso de dados. Aqui o Windows 10 ele te dá uma ideia do total de dados que trafegou na sua rede nos últimos 30 dias. Então, clicando sobre ela, ele me mostra em detalhes quanto cada aplicativo instalado no sistema utilizaram de informações. Então, veja que aqui no meu caso, o programa que mais utiliza dados na rede é o Google Chrome, que é o meu navegador padrão, que eu acesso tudo na internet, Facebook, YouTube e assim por diante. Aí, em seguida, tem o Firefox, Spotify e mais alguns programas aqui que eu instalei. O restante não consome basicamente nada. Se você usar mais um tipo de conexão de rede, por exemplo, conexão de rede pela porta Ethernet ou uma conexão de rede wireless, você pode alternar entre uma e outra nesse menu suspenso. No meu caso, só tem uma. Então, novamente, aqui dentro, clicando em Exibir uso por app, ele vai listar os programas novamente, em ordem decrescente. Aqui, você seleciona a sua rede principal. Eu só tenho uma, como eu falei. Daí, aqui temos uma opção interessante para definir o limite de dados na rede. Então, clicando sobre essa opção, vai abrir essa janela. Então, aqui funciona da seguinte forma. Você escolhe a frequência do limite, que pode ser mensalmente, uma única vez ou ilimitado. Eu vou deixar selecionada a opção padrão, mensalmente. Aqui nesse menu suspenso, você escolhe o dia do mês para resetar os dados. Então, vamos supor que você está atualmente no dia 10 do mês tal. Então, você pode definir o próximo dia 10 do próximo mês subsequente para resetar os dados. Ou seja, zerar o limite de dados. E aqui você define o limite de dados. Então, vamos supor que eu coloque aqui 30 e selecione a unidade gigabytes. Ou seja, 30 gigabytes. Daí, eu clico em salvar. Então, estou dizendo para o Windows 10, que no intervalo de um mês, ou seja, do dia 10 atual até o próximo dia 10, eu quero que o sistema utilize no máximo 30 gigabytes de dados. E após essa cota se consumir completamente, ele vai começar a limitar os programas em segundo plano. Aqui no meu caso, eu setei a configuração no dia 8 de fevereiro deste ano. Então, eu tenho dois dias até os dados serem resetados. Então, aqui no total, eu usei até o presente momento 18,29 gigabytes. Então, no meu caso, eu teria um restante de 11 gigabytes para serem consumidos pela conexão de dados. Então, após estourar esse limite, o Windows começaria a restringir os dados em segundo plano, para ajudar a reduzir o uso de dados na minha rede. Daí, aqui embaixo, você basicamente define essa restrição. Então, aqui aparece escrito, limitar o que os aplicativos da Windows Store e os recursos do Windows podem fazer em segundo plano. Então, você pode escolher a opção Nunca, Sempre, ou só quando você estiver dentro de 10% do seu limite. Ou seja, quando estiver restando 10% desse total para ser estourado, ele vai restringir os dados em segundo plano nos seus aplicativos, tá bom? Se você tiver um plano de internet muito curto, muito pequeno, eu recomendo escolher a opção Sempre aqui dentro. Então, é assim que você define o limite de dados em uma conexão limitada. Mais uma vez, isso aqui é recomendável para quem possui internet imóvel, internet 4G, 3G e com pacote de dados limitados. Por exemplo, 20 gigabytes por mês. Só um exemplo, tá bom? Então, assim você não estoura o seu limite à toa. Eu vou remover o limite, porque minha conexão é limitada. Vou escolher Nunca aqui dentro e vou voltar.